Ele é o que não tem medo, de dar o boga, ele é o tal, encarado chapado joga! A tesourinha é bom guardar, né? É, é bom botar a tesourinha no bolso. E aí, quem cagou com o jumpscare? O cara ainda mais assustador. O que foi isso? Pera, tem um outro aposento inteiro aqui. É enorme! Cris, eu não sei se quero continuar. Ela fala isso e o cara sai embora. O cara sai andando. Eu não sei se quero continuar. Vai embora. Onde é que nós estamos agora? Tá de sacanagem? Você sabia que isso estava aqui? Isso é, como se fosse outro hotel. Não fazia ideia que tinha isso aqui. Acho que não consigo mais aguentar isso. É, estou no meu limite aqui também. Tudo o que eu queria era esquecer que o ano passado aconteceu. Eu não sei o que a Hannah estava pensando. É, bem. Você sabe como é quando está apaixonado por alguém. Ótimo. Você está dizendo que nós deixamos uma amiga vulnerável em uma situação horrível e depois fizemos ela fugir e nunca mais ser encontrada? Compaixão, né? Se fosse com você, você também não fugiria? Quem é que gosta de ser zoado? As pessoas não me zoam. Não na sua frente. O quê? Cris, a gente fez ela de idiota na frente de todos os amigos e do cara que ela gostava. Eu não consigo imaginar nada pior. Ó, aí também é cortar um dedo. Passar, sei lá, merda na cara dela. Um monte de coisa pior. O que é isso? O que é isso? A pulseira da Sam. Ela nunca tira essa coisa. Ai, 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 ai. Temos que encontrá-la. E logo. Ai... Ei... Isso... Isso é falso? Por que alguém faria jornais falsos? Essa é uma boa pergunta. Hummm. Hummm. Talvez a minha... Ah! Talvez eu tenha descobri... Ah! Talvez eu esteja certo sobre aquele outro negócio. Vou ficar quieto para as pessoas que não descobrirem ainda. Não, pra mim chega. Não vou. Eu não descobri ainda também, mas olha... Ah, sacaninha. Tá bom. Também estou muito assustado, mas se a Sam estiver lá em casa... Morreu a gostosa e o... E o atleta. Estamos basicamente matando ela. Eu não sei o nome. Corajosa. Que droga. Ashley, vamos. Por que você sempre tem razão? Eu não tenho razão sempre. Bem, quando você tem, você tem. Não quero ter, eu quero ir embora. Não. Temos que encontrar a Sam. Vamos. Coragem. Isso aí. Coragem. Coragem, cão covarde. Vamos ver. É isso aí, Felipe. Talvez. Mas não sei, né? Pode ser que não. Ele fica parado apontando. Vai aparecer o bicho aqui no meio e esse enquadramento tá estranho. Tô com a sensação de que esses jornais falsos têm alguma coisa a ver com o cara que matou o Josh. O quê? É tipo uma armadilha ou algo assim? É, mas como? Quase... Faz sentido, mas sinto que tá faltando alguma coisa. Tv, luzes. Tv, luzes. Temporizador. Tv, luzes. Temporizador. Tô falando... Cada vez mais. Não. Não vou falar, vai ter... Deixa... Deixa classical. Se acontecer, eu falo. É isso que eu tava pensando. Se não acontecer, eu não falo. Vou ser honesto, não se preocupe. Eita... Eita... Ela já morreu? Ih, caralho. Ué, mas a foto dele não tá. Ei, Laya. Sem dar spoiler aí, galera. Tá ligado? Ninguém deu spoiler aí, mas... Se... Né? Ninguém deu spoiler aí, eu tô ligado. Mas... Se contentem aí. Eu sei que tem gente que já zerou o jogo e tal. Quem não zerou pode tentar aí dar suas opiniões e tal. Mas, né? Vamos... Quem já zerou, por favor, não fale nada. Vamos lá. Tá, não tem nada aqui. Vamos lá. Tá, 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 tá... Ah, merda. Olha isso. Sangue? Pode ser da Sam. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Como é que ele... Ah, cara, consegui passar esse sangue é pesado. Tome cuidado. Passa logo, Ashley. Não dá pra segurar. Ah! Vamos! O quê? Acho que acabei de ver a Sam. Ashley, tem certeza? Eu não sei, mas acho que a gente deveria olhar. Ah, ah. Bem, tenho certeza que quem tá sangrando passou por aqui. Então vamos seguir em frente, tá? Vamos seguir o Chris, velho. Ah... Tem razão. Tô indo. Ah... Graças a Deus. Eu achei que isso ia ser desagado. Eita. Não deveria ter seguido o Chris. Não entendo. Por que alguém iria deixar esse lugar mais frio? Tá congelando. Só Deus sabe o que se passa na cabeça desse cara, Ashley. Não. Vocês viram a musiquinha? Eu fui embora, a música parou. Vai você na frente, Chris. Olha a música. Ah, meu Deus. Ai... Essas são... É, são as roupas da Sam. Isso é... Doentio. Isso é muito doentio. Então o psicopata esteve aqui embaixo, com certeza. Shhh... Você acha que ele ainda tá aqui? Espero que não. Porque... Essa coisa tá aqui. Essa é a grande questão. Ai, ai. Eita. Vamos lá. Tem que salvar a cheerleader. Tem que tocar a tesoura. A tesoura tá no bolso. Ops. Ah, não. Olá. Sam? Sam! Ela tá morta! Porta aberta! Porta aberta! Ela não tá morta. Como você sabe... Ela ainda tá respirando. Qual é o problema, então? Não. Acho que foi nocauteada. Ah... Ah, não, 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 não. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Precisamos tirá-la daqui. Carvalho. Não! Pra trás! Fique longe de mim! Toma. Tesourada no ovo. Não, não, não. Te vendo e aprendendo. O quê? Me fudim. Me fudim. Me fudim. So nice. A merda. Ashley! Ashley! Nossa! Ashley! O que ele fez contigo? Acho que ele me acertou. Eita! Vou acabar com a raça desse maldito. O que é isso? Não, Cris. Esse é o cara que matou o Josh. Oh, Deus! Não, Deus! Seu assassino de merda! Seu monstro! Olha e volta! Nós vamos morrer, Cris. Não tô pronta pra morrer. Ninguém vai dar. Mais um Jogos Mortais. Isso não é justo! O quê? Me dizeram o quê? É tarde demais. Cris, qual é o sentido? Diz logo. Nós sempre evitamos o assunto e agora, tipo, jogamos tudo fora. Ashley! Nada foi jogado fora. O que quer dizer? Cada segundo que eu passei com você era a única coisa que eu sempre quis fazer. O que você tá dizendo, Cris? Desculpa. Devia ter dito isso antes. Cris... Ashley, eu juro, quando sairmos, desce. Oh, meu Deus! Ashley, eu vou te tirar dessa. Você não vai morrer. Olá, minhas pequenas cobaias especiais. Oh, meu Deus. Não me assustou, Cris. Não se assuste. Ah, você deveria, Ashley. Porque aqui está o truque. Cris já tomou uma decisão fatal hoje. E agora, precisa tomar outra. Cris, você pode pegar essa arma na sua frente e atirar na Ashley. Ou atirar em si mesmo. Que caralho! E sobrar, viverá a escolha. É sua! Não seja tão tolo, Cris. Espera! Para! Não faz isso, Cris. Tem que ser eu. Você escolheu se salvar antes. Oh, porra! Deixa eu escolher dessa vez! Deixa eu escolher salvar você! Não, não. Se for a última coisa que eu farei, deixa eu fazer isso! Cris, por favor! Oh, meu Deus! Não! Ai, meu Deus! Suicídio! Suicídio! Não! Cortou, tem chance de não ter morrido, hein? É assim que funciona no cinema. Não mostrou, não morreu. Ahn? Não vê que essa pornografia de tortura durou tempo demais? O que dá a você o direito de brincar de Deus com as vidas deles? O que torna você tão especial, hein? Ahn, agora eu entendi o que é o nilista. Você é doente! Merdinha doente! Que merda você fez com eles? Ahn? Que merda você fez? Psicopata! Psicopata! Agora eu entendi! Agora eu entendi! Agora eu entendi! Entendi o nilista! E eu acho que eu entendi o que tá acontecendo também já. Violência! Eita! Vem aqui! Ela tá toda amarrada! Ué, ela consegue, hein? É foda, hein? Ai! Ai! Depressa! Depressa! Oh, ahn! Mina foda! Droga! Estavam apertadas! Ai, Mike, ainda bem que me achou. Tá tudo bem. Você tá bem. Curiosa, né? Chocada. Nem deu pra ver o dedo dele. Um maníaco maldito na montanha. Sim, eu percebi. Ele vive... Num monte de túneis. Eu tava lá embaixo tentando sair, achei essa grade e te vi. Escuta, esse cara que você tá falando... Ele me mostrou os vídeos também. E um mostrava o Josh sendo morto. Só detalhado por essas malditas serras. Ai, minha nossa. Mas que merda tá acontecendo aqui? Tem uma porta. Não tá abrindo. Consegue destravar aí? Essa é a mochila da... da chorona lá, não é? A mochila da chatilda. Vamos lá. E a toalha não caiu, é verdade. Baita toalha boa. Ela nem arrumou, né? Esse exercício. Ah, legal te ver também. O que você ia tá fazendo? Na verdade, a toalha não era a roupa mais apropriada pra fugir de maníacos assassinos, sabe? Dá licença, Mike? Ah, ah, ah... Certo. Foi mal. Aí, ó, falando da toalha, ó. Acabou a toalha. Caraca, é o flash de vestido. Ela fez igual o The Sims, sabe? Ela girou e... Pronto. Eita. Não! Não, não, não! Sai daqui! Ah, Cris. Ah, Cris, 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 Cris. Mas que merda! Já ouviu falar de festim? Quer dizer sério? Sabia? Era isso que eu tava achando? Era esse zoiudo maldito? Ele fez um bagulho de cinema lá. Zoiudo maldito. Ai, Deus! O zio da porra! Ai, meu Deus! O zio da porra! Ai, caralho! A mina tá viva! Merde! Ai, Jesus! Merda! Que merda! É o zio da porra! Droga! A mina tá viva! Tá loupando de amigo maluco! Tchau! 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 Obrigado.